E no vídeo de hoje, seguindo a série de vídeos de puncê de olhos vendados, que a gente está colocando aqui no nosso canal, hoje é dia do Tecuk e Djam, é o segundo puncê na nossa escola de faixa amarela para faixa ponta verde, exatamente. E como eu já avisei nos vídeos anteriores, quem vai fazer é o nosso aluno Robson, está se preparando para fazer exame para faixa preta. Se você não assistiu o primeiro vídeo Tecuk e Djam ainda nessa mesma sequência, olha nos vídeos anteriores aqui do canal, que com certeza isso vai ajudar bastante. É uma série de vídeos que eu estou colocando como forma inclusive de desafio e de sugestões de vídeo para você, para que a gente retire um dos nossos sensores, vamos botar assim, nossa forma de observar a distância, os campos, o fundo, para realmente fazer o puncê de uma forma concentrada e também de uma forma com alto foco, isso é importante. Então, só para lembrar, vai ser feito de olhos vendados, essa aqui é uma venda 100%, ele não vai enxergar absolutamente nada, e vamos ver se realmente ele vai começar e terminar o puncê no mesmo lugar como deveria. Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, para que você seja notificado sempre que tiver vídeo novo aqui e daqui para frente, a gente vai também colocar todos os demais puncês de faixa colorida da mesma forma. Hoje é Yijian, então vai ter Sanjian, Sanjian, Ujian, Yubjian, Chiujian, Paujian. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Então, você virou só um pouquinho, você tinha que terminar aqui, só isso, você só virou um pouquinho. Meu Deus, no Tchariô, sabia que parece que eu vou cair? Não, deixa rodando, deixa rodando. Tchariô, aí eu fazer o Tchariô, aí eu fazia o Tchariô, parece que eu vou cair. Sim, ele tava meio trêmulo, né? Não, é terrível! Esse foi mais fácil ou mais difícil que o primeiro? Mais difícil. Por quê? Porque eu tive pernas muito mais longas, entendeu? Então, sincronizar o tamanho daqui e depois voltar pra cá foi um pouquinho mais difícil. Porque esse tem mais transição de base de absoguir pra abcubir, né? Pra abcubir. Que é a base grande. E daí também teve um chute grande e a direção do soco. Como eu falei agora, tá muito alto, muito baixo. Tipo, eu tive que sincronizar certinho tentando ver a posição do meu rosto pra poder bater o soco. E esse foi o Tecook e diante olhos vendados do nosso amigo Robson. Fica a sugestão de vídeo pra vocês. Um treinamento bem interessante, bem bacana. Tenho certeza que isso vai mudar um pouco a perspectiva, né? A percepção de vocês com relação ao ambiente e a naturalidade dos movimentos. Que isso é importante. Taekwondo tá na nossa vida em tudo que a gente faz. Então, é importante que você faça com naturalidade isso aqui. Com toda certeza é um exemplo disso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo que é o Tecook Sanjian. Vamos lá.